Estou aqui com o Rogério Ferrari, ele que é agricultor e empresário da AgroFerrari. Sr. Rogério, muito boa tarde. Qual o impacto dessa tributação no agronegócio? Boa tarde. O impacto é muito grande, porque toda a cadeia do agronegócio vai aumentar os custos. E esse impacto não está só sobre o agro, ele acaba indo para todo o consumidor final. E junto com esse pacote do agro, tem os remédios, tem a parte dos professores que foram onerados, tem a parte da gás, energia elétrica, matéria de construção. Então veja bem, é muito grande esse impacto. Então esse impacto, ele vai realmente, nós estamos em uma pandemia, já estamos em uma crise. O povo já está passando apertado, vamos dizer, a população em geral. O que vai acontecer? Aumenta os impostos, as empresas aumentam os custos, vão ter que demitir daqui a pouco. Vai aumentar o desemprego também na região. Não só na região, em todo o estado de São Paulo. É por isso que o agro, em todo o estado de São Paulo, está se mobilizando nessa data de hoje, esse tratoraço em todo o estado de São Paulo, realmente para reivindicar para que o governo volte atrás 100% de toda essa cobrança a mais e aumento de impostos. Caso seja realmente implementado a cobrança do ICMS, qual o impacto na geração do emprego aqui em Santa Cruz? O impacto aqui em Santa Cruz, a gente vai começar a ver daqui 60 dias, 90 dias, para o pessoal começar a pagar esses impostos. Então assim, com certeza teremos, e não só no agro, não só no agro. Teremos isso também em todo o comércio, porque é uma cadeia. Infelizmente, e eu acredito, aproveitando o impacto, não só aqui, mas esse impacto pode ser a nível Brasil também. Porque o estado de São Paulo, por ser o estado mais rico do Brasil, é o estado que acredito que mais exporta produto para os outros estados. E todos esses produtos vão sair daqui com um custo maior. E isso pode gerar infração e dificultar a vida de todo mundo no Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo. Sr. Rogério, muito obrigada. E é isso, é a TV Santa aqui fazendo a cobertura completa da manifestação contra o aumento do ICMS no estado de São Paulo.